Senhoras e senhores vereadores, nobres colegas, na data de hoje, dia 1º de outubro, nós vereadores estamos aí, o nosso dia hoje, dia do vereador e da vereadora também. Então, eu não poderia deixar de passar essa data em branco e nós não falarmos nada. Está difícil de falar de política no Brasil, está complicado, mas nós precisamos porque é de política que move-se o Brasil. Então, eu estou muito feliz de poder estar fazendo parte com vocês, deste grupo de 13 vereadores escolhidos pela comunidade, pela nossa cidade, pelos cidadãos, pelos munícipes. E quero dizer que estou contente porque estou podendo cumprir com o meu papel para o qual foi me dado o poder pelo povo, que todo o poder emana do povo. Então, sinto-se parabenizado, senhores vereadores. Eu sei que hoje os senhores não receberam muitos parabéns, porque nós entendemos também o porquê disso estar acontecendo a nível do Brasil, mas eu acredito que nós aqui estamos fazendo por merecer e estamos aqui contribuindo para o desenvolvimento da nossa cidade do Nando Vitória, onde todos os senhores têm a participação importante nesse contexto. E se não fosse só nós, os vereadores aqui também, nós também temos aí a presença hoje de pessoas que foram candidatos a vereadores que estão aqui no nosso plenário, onde estão sempre acompanhando o nosso trabalho, além dos líderes comunitários que nós vimos aqui. E eu tive a oportunidade de observar que a cidade toda está representada aqui, de norte a sul, leste a oeste. O senhor Manuel, lá do São Sebastião, o senhor Valdomiro, do Musolom, o Marcão, ali do Ponte Nova, o Pedrão, ali do Correntes, o Alex. Nós temos aqui representantes do centro, também do Ponte Nova, né, Clóvis? Clóvis, o Samir, que estão por aqui. Estamos muito felizes de poder estar recebendo vocês que escolheram hoje, a data de hoje, para estarem aqui vendo a sessão de vereadores, sessão da Câmara de Vereadores de hoje. O Borginho, aqui também, lá do Panorama. Sem contar também os nossos colaboradores, que sempre divulgam o trabalho desta casa, que são os nossos jornalistas aqui presentes, a Camila Godói, o Paulo, a Mariana, né, ou também o senhor Luiz Hernani. E nós ficamos muito felizes. O presidente do Panorama também está aqui. Então, toda a nossa cidade está aqui, hoje, acompanhando os trabalhos. Muito obrigado pela presença de todos. O que eu quero falar é de uma reunião importante que nós fomos lá no fórum, eu, o vereador Emerson, o vereador Diego, aonde fomos chamados, todos nós, para que pudéssemos estar discutindo as tratativas a respeito da regulamentação da lei da bebida alcoólica, da restrição da bebida alcoólica em via pública em União da Vitória. Ela gerou algumas polêmicas, gerou alguns atritos, alguns descontentamentos, mas, para nós, foi muito importante esta reunião, porque nós tivemos, por parte do bombeiro, por parte da Polícia Militar, desde quando eles começaram a agir em cima desta lei. Então, já tiveram significantes resultados na diminuição de crimes, como vias de fato, perturbação do sossego, luta corporal, também a Lei Maria da Penha e também acidentes de trânsito. É um pequeno período que eles estão atuando e já tivemos aí uma sensível melhora. Então, eu fico feliz de poder, como legislador, aqui junto com os senhores, e hoje, no dia do vereador, poder dizer que nós contribuímos com a família de União da Vitória, para que ela possa ficar mais tranquila quando o seu filho menor de idade, ou talvez até o maior de idade mesmo, quando sai, ele sabe que em União da Vitória não se pode beber em via pública. Então, ainda está sendo, vai ser feito por decreto, as pessoas que estavam lá na reunião representando o Executivo, nos falaram que vai ser regulamentado por decreto do prefeito, dizendo aonde que pode e aonde que não pode, porque não é uma lei proibitiva 100%, ela é restritiva, e foi confundida como proibição total. Esta lei já existia como proibição total, o que esses vereadores aqui fizeram? Foi feito reuniões, conselho de segurança, enfim, todas as entidades envolvidas, e, num consenso, foi tirado, proibição total para restrição, ou seja, em certos lugares, aonde tiver o decreto do prefeito poderá, como festas, locais de eventos e assim por diante. Então, eu estou contente, senhores vereadores e vereadoras, de poder fazer parte deste momento com vocês, porque restringir o uso de bebida alcoólica em locais públicos é pensar na família, é pensar no jovem, é pensar nessa estrutura toda que nós não podemos perder. Nós perdemos muitos jovens aí para as drogas, porque nós sabemos que a bebida alcoólica é uma das portas para a entrada das drogas mais pesadas. Então, isso que eu queria levar em consideração, para que vocês pudessem saber de uma das atuações desta semana, que foi de grande valia e de grande importância. Mais uma vez, agradecer, então, a todos os agentes comunitários que aqui se fizeram presentes. Muito obrigado pela presença de vocês aqui, do curso técnico de enfermagem, em parceria, então, com a NIUV. Era isso, senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade. E aí